Música Receba em mim um novo coração do Pai Coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a Pai de Cristo Te abençoo meu irmão Espiosa é a nossa comunhão Somos poucos E assim vem ajudado Totalmente ligado Unido Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expresando a glória A glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de mim Eu preciso de mim Música Música Música